PEN DRIVE Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na tela e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé e pensar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira, no breu Da pregozada, dos opalhas, queima de pneu Vi quatro amigo meu, hipocrime de otário Vi cinco pretos na favela, vira empresário Tanto faz, minha mãe já chorou, o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Quem trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora chave, nave rebaixada O gesto não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, senti acelerada Respeita caralho Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido E eu fui atendido Era só um minuto brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Nas sacadas, modelo tomando sol Copo de quatro, três junto com a perol As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do migué? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora chave, nave rebaixada O gesto não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, senti acelerada Respeita caralho Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido E eu fui atendido Era só um minuto brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto